1,2,3, você tá vermelha? Olá! Estresse! Sejam bem-vindos a mais um Top 10 e esse Top 10 é meio que ritmo carnaval assim que a gente vai soltar no último dia Lembrando pra você aí que só conhece o canal do Youtube, todos esses highlights foram tirados da live Live! Essa que eu faço no twitch.tv barra Bunkernet Então assim, você quer trocar uma ideia ao vivo transar de comer Evagindo? Tem que entrar lá Acessa o link que tá aqui embaixo na descrição, assim você sabe onde encontrar lá e quem sabe vai O próximo Top 10 foi você que fez Então acessa aí, dá uma chance É divertido pra porra! Gente Pera, me perdi Eu roubo! Então vamos pro Top 10 Vai! Eu também quero Rebolando desse jeito Vai me fazer Vai me fazer Vai me fazer delirar Vem que eu vou te tacar o piro A mina do teu cu Se prepara pra sentar Vai me fazer delirar Rebolando desse Rebolando desse jeito Eu vou gozar Ó Agora é do Merchants of Kaidan Esse jogo aqui Mãe, você não pode participar Você não tem nem Steam Eu tenho Você não vai Não vai Não vai Não vai Eu quero participar Eu sou sub do canal Eu sou sub Eu tenho coins Você é a moderadora É mãe do dono E eu quero Hoje vai renovar as artes do canal Tem um monte de coisa legal aí que eu quero fazer Aaaaaa E aaaaaaa Aaaaaaaaaa Que isso? Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaa I vencer Aaaaaaa Aaaaaa Ai 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 Suze que suze Meu deus do céu Jesus Cristo Q-A-A-A-A-A-A Q-A-A-A-A-A-A Q-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Q-A-A-A-A-A Evans напр arrow Q-A-A-A-Aたくさん PAUS A-C-A-A-A-A-A-A É U-Mar Ah, vai, fala, fala, fala pra mim. Eu vou apertar o R bem aqui, ó. Aqui? Eu fiz o que você falou, ué. Aí, ó. Tomou aí em cima dos caras já, matando tudo. Puta que pariu. Eu matei, eu matei um só dizendo, alertem a mídia, quem quiser tirar um print disso. Isso é perigoso. Meu Deus, isso vai ser muito ruim, bravo. Não faz direito, né? Chupa! Ai, que nojo. Ah, tem um bicho aqui, véi. Nossa. Ah, não, 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 não. Mano, tem um bicho aqui, véi. Mata, véi. Mano, tá ali, ó, ali, ó. Nossa, mano, vai se foder, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pua. Mão, faz o vídeo disso pra eu ver, pelo amor de Deus. Ah. Caralho, o cara, o cara, nossa, o cara morreu ali, tamo aí, ó. Estão te mandando beijo na boca, Giovanna. Marcos Vini, ele é uma delícia, meu amor de Deus, tem passagem. Não, só dizendo. Sem compromisso. Tá. Certo. Pulei. Eu vou matar um cara aqui, ó. Tô com o dominante, confia. Uma mão só. Ai, filha da... Uma mão só. Ai, filha da... Bom, galera, esse foi o top 10 dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha. E a gente se vê semana que vem. Um grande abraço pra vocês e falou! OOOOH! O! O!